Dinheiro, viagens, sucesso, como alcançar a tão sonhada fama? O Câmera Record fez esta pergunta a cinco artistas. As respostas são surpreendentes. Dormia na rodoviária à noite e comia resto de comida que o pessoal deixava nas mesas. A emocionante trajetória do ator Dudu Oliveira até chegar à novela em horário nobre. Alguém viu o Cadáveres Moisés? E você não queria falar nada para sua família. Eu não queria que meu pai tivesse pena de mim. Já ouviu este assobio? O autor é um brasileiro que recolhia bituca de cigarro em baladas e hoje tem uma das músicas mais tocadas do mundo. Um trabalhava na roça. O outro era garçom de pizzaria. O horário para sair eu acho que você não tinha. A hora que tinha cliente tinha que ficar, né? A vida de Bruno e Barreto mudou bastante. E ainda, sabe qual é a verdadeira profissão do simpático gordinho do comercial? Ô, amigo! Onde o curaquinho tem um aerologrificante com o motor do carro? Não precisa perguntar no posto. A gente responde. É ele mesmo! Neste domingo, logo depois do Domingo Espetacular.